Após muita especulação e pressão popular, o governo do Rio Grande do Norte anunciou que o Hospital da Polícia Militar em Mossoró vai continuar funcionando. Apesar da boa notícia, a unidade vai funcionar de forma diferente, com 10 leitos de UTI a menos. O hospital foi aberto em fevereiro de 2022, ainda durante um dos períodos críticos da pandemia de Covid-19. Na época, a unidade foi aberta a partir de um acordo com o Ministério Público para viabilizar leitos críticos e clínicos para assistência à Covid. Agora, o anúncio do governo é que o funcionamento da unidade deve continuar, porém com um formato diferente. Dos 30 leitos que funcionavam no hospital, 20 serão mantidos e 10 serão fechados. Os 10 que serão fechados são leitos de UTIs. Queremos comunicar à população de Mossoró e de toda a região que os serviços assistenciais do Orsal da Polícia de Mossoró continuarão sendo prestados em complementação ao serviço do Assalto Assisumaya. Serão leitos que vão ser destinados à retaguarda das necessidades de assistência vascular e de outras demandas do Assalto Assisumaya. Este hospital, é bom lembrar, ele foi aberto durante a pandemia, a partir de um acordo com o Ministério Público, para viabilizar leitos críticos e clínicos à assistência à Covid. Ainda em 2022, para a instalação dos leitos, o Estado realizou convênio com a Prefeitura de Mossoró. Porém, posteriormente, o município se retirou do convênio. Esses leitos são específicos, mais para a clínica médica, pacientes clínicos que precisam de internamento. Desde a abertura, tanto da UTI como dos leitos clínicos, a regulação é pelo governo do Estado, a regulação é do RegulaRN. Então, o internamento é feito, a unidade hospitalar pé do internamento através do RegulaRN. E é disponibilizado de acordo com o perfil do paciente e disponibilizado para o internamento aqui na unidade. Para quem atua aqui no hospital, o fechamento de 10 leitos de UTI, sim, fará falta na saúde mossoroense para a população da cidade. O fato é que agora, 20 leitos continuam funcionando aqui no Hospital Regional da Polícia Militar e eles devem servir de retaguarda, principalmente para o Hospital Regional Tacísio Maia. Na tarde desta terça-feira, a plataforma do governo, o RegulaRN, mostrava uma fila de espera de 22 pacientes aguardando leitos de UTI e um aguardando avaliação na região de Mossoró. Ainda de acordo com a mesma plataforma, nessa mesma região, haviam 23 leitos disponíveis. Na época do Covid, na verdade, no início, a abertura dele foi para dar vazão a internamento de pacientes de Covid, que tinha uma demanda muito grande e reprimida. Terminou a Covid, com uma demanda por leitos de UTI, pacientes graves e por leitos de enfermaria para pacientes clínicos, para diminuir aquelas filas, aqueles corredores do Tacísio Maia. Foi aberto o Hospital Regional da Polícia Militar, com 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI, que todos eles é dentro do RegulaRN. Legenda Adriana Zanotto